Idosa morre por influenza em Paranaíba e o Estado volta a registrar mortes após 35 dias. Olha, cuidado hein? Quem tem os destaques é o Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. Paranaíba registrou uma morte por influenza na última quarta-feira. A vítima é uma mulher de 84 anos. Com a morte da idosa, Mato Grosso do Sul voltou a registrar mortes pelo vírus após 35 dias. E conforme o registro epidemiológico, ela morreu no dia 1º de abril, mas a constatação só foi feita na quarta. Ela foi vítima do subtipo viral H3N2 da influenza. Desde o começo deste ano, a variante Darwin do vírus influenza fez crescer o número de óbitos pela doença. Até agora, já são 88 mortes mapeadas pela Secretaria Estadual de Saúde em todo o território sul-mato-grossense neste ano. Desde dezembro de 2021, mais de 500 pacientes foram internados com o vírus no Estado. O atual fármaco produzido pelo Instituto Butantan traz proteção para esta mutação, que é diferente da vacina oferecida pelo SUS no ano passado. Na segunda-feira, a imunização contra a influenza teve início em todo o Estado e também no Brasil. O público acima de 85 anos e trabalhadores da saúde já podem se vacinar para prevenir formas mais graves da gripe. Entretanto, a procura tem sido baixa, ao menos nas primeiras horas da abertura da campanha em todo o Estado. Conforme a estimativa, há mais de 80 mil idosos acima de 60 anos, além de 22 profissionais ainda que precisam ser vacinados.